Os melhores DJs estão aqui Esse é o DJ KS, porra É o RD da 17, faz sucesso, cai novinha O DJ Mavic Vai, 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 vai te passar a visão Já que ela é mó pescoço, já que ela é mó cadela Toca, xeré, é cadela Toca, xeré, é cadela Toca, xeré, é cadela Toca, xeré, é cadela Minha pegada é uma pistola, minha botada é uma bazuca Toma bomba, tchuca, toma bomba, tchuca Os melhores DJs estão aqui Esse é o DJ KS, porra É o RD da 17, faz sucesso, cai novinha O DJ Mavic Vai, 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 vai te passar a visão Já que ela é mó pescoço, já que ela é mó cadela Toca, xeré, é cadela Toca, xeré, é cadela Minhas pegadão é uma pistola, minha boca é uma bazuca Toma bomba tchuca, toma bomba tchuca Minha bolha fica de copa Pumba O que você quer dizer?